Eu não aguento mais a soledão pensando em ti Você não sabe o quanto estou sofrendo Não vou resistir Eu não aguento mais a soledão pensando em ti Você não sabe o quanto estou sofrendo Não vou resistir O amor que eu sigo por você é lindo demais Quero amar com você E o resto pra mim não tu faz O amor, vem ver Volga, vem ficar comigo Eu não vou te perder Porque o nosso amor é tão lindo O amor, vem ver Volga, vem ficar comigo Eu não vou te perder Porque o nosso amor é tão lindo Eu não aguento mais a soledão pensando em ti Você não sabe o quanto estou sofrendo Não vou resistir Eu não aguento mais a soledão pensando em ti Você não sabe o quanto estou sofrendo Não vou resistir O amor que eu sigo por você é lindo demais Quero amar com você E o resto pra mim não tu faz O amor, vem ver Volga, vem ficar comigo Eu não vou te perder Porque o nosso amor é tão lindo O amor, vem ver Volga, vem ficar comigo Eu não vou te deixar Porque o nosso amor é tão lindo O amor, vem ver Volga, vem ficar comigo Eu não vou te perder Porque o nosso amor é tão lindo O amor, vem ver Volga, vem ficar comigo Eu não vou te perder Porque o nosso amor é tão lindo Valeu, Pipira! Agradecendo nosso amigo Paulo Pipira Obrigado Mais uma vez Vem, nós vamos te dar Fazendo diferente Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre A guia que eu deixei No teu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Renato e namorado Renato e namorado É só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha E ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse A maquinha que eu deixei No teu cangote Dona Pedro Eita porrozão Tô demais ficar aqui Fingindo que eu não sei Todo tempo que passamos Juntos só eu te amei Você que vai me rir Vai falar que não O amor é assim É uma contrapão Eu sei vai passar Então veja sim Eu fico vendo os poucos Se afastar de mim O que você quis Sentimento passou Não estar aqui Porque acabou o amor Na prosperança Super vestibis eu Te digo meu amor Que o nosso amor já deu Super vestibis eu Te digo meu amor Que o nosso amor já deu Só demais ficar aqui Fingindo que eu não sei E todo tempo que passamos Juntos só eu te amei Eu sei que vai rir Vai falar que não O amor é assim É uma contrapão Eu sei vai passar Então veja sim Eu fico vendo os poucos Se afastar de mim O que você quis Sentimento passou Não estar aqui Porque acabou o amor Na prosperança Super vestibis eu Te digo meu amor Que o nosso amor já deu O que você quis Sentimento passou Não estar aqui Porque acabou o amor Na prosperança Super vestibis eu Te digo meu amor Que o nosso amor já deu Eu sei 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 que o nosso amor já deu